Salve aí, K1. Boa recuperação, meu parceiro. Tamo junto. Espero que melhore seu punho logo. Ah, tô todo bugado com os botões. Com os botões? Longe. Com os botões. Eu abri o mapa e mutei vocês. Aí vocês pularam. Aí eu pulei, desmutei e não consegui tirar o mapa. Eu já abri, já. Salve aí, Gabriel. Ô, louco! Juan Carlos, mano. Seja muito bem-vindo. Obrigado por se tornar um apoiador, mano. Você é o 17º apoiador aqui do canal. Nossa, eu caio lá na creta. Valeu, Juanzinho. Tamo junto aí, molecado. Obrigado. Hoje bate 20, hein? Conto com vocês. Gabriel, obrigado pelas 5 estrelas, mano. É um prazer ter você aí, irmão. Faço conteúdo adulto. Os molequinho mais novinho que gostam de mim aí é que estão errados. Eu falo palavrão, eu xingo a mãe dos amiguinhos. Então, mano, é um prazer ter você aqui, velho. Fico muito feliz, de verdade. Sei que, muita vez, mando um meme. Mas o meu conteúdo, oficialmente, não é... Que disfriendly, meu parceiro. Então, é um prazer ter você aí. Tamo junto. Eu sou o carabandeiro. Tem alguém comigo aqui? Não, caiu ninguém na cidade. Tô ouvindo um barulho. Até onde nós ouvimos, não. Ouvemos e veímos. Beleza, eu tô com 4 pistolas brancas. Alguém quer a mãe? Hum, não, mas se você quiser eu tenho um atraso. A pump ainda tá melhor que a tática? Sim. Tá. E a tática tá meio inútil agora, junto com a pump, porque ela tem um delay. Ah, eu saquei. Ah, eu saquei. Ah, os caras estragaram a pump. Ah, aliás, estragaram a lápis. Não, o delay, na verdade... Não, não. O delay, na verdade, é pra usar duas shotguns. Pra qualquer outra arma e rebota. Ô, Rami, muito obrigado, meus queridos. Muito obrigado pelas interesses, pelo apoio. Não tem preço. Manos, quem for apoiador meu que for na BGS, lembra de me avisar que darei mochilinhas, hein? Pra quem for apoiador e me ver lá na BGS. Muito obrigado pelo apoio, viu, mano? Vocês são sensacionais, velho. Tamo juntão. Eu sou desumelho de Lucas, desculpa, meu querido. Mas eu tento, mas tinha muito comentário. Aí é foda. Miss click. Me. Him. Drizzy. It is him, Drizzy. Pô, tá bonitinho as decoração, hein, mano, de Halloween. Porra. Minita, tá bonita. Isso tá bonita. Uma bruxinha gritando aqui. Rabuda? Eita, bruxinha, rabuda. Aí, Drizzy. Obrigado, meu anjo. Oh, vocês assistiram o desenho da Hanna-Barbera, quando eles eram mais novos? For sure, né, mano? Tava conversando com a G hoje, eu falei, meu Deus, tá passando Hanna-Barbera. A gente tava jantando. Ela, que que é isso? Eu falei, oxi. Não sei o que, tipo, metade dos desenhos que existe é da Hanna-Barbera. É, mano, eu falei, caralho, tipo, todas as vezes a gente assistiu e tal, não sei o que. Aí, a gente colocou e tava passando o Duke Vigarista e tal. Ah, não, ela conhecia os desenhos, ela só não sei por que, que nome é esse, Hanna-Barbera, não sei o que. Oh, mano, como assim, velho? Não sei por que, né? Tinha a combinação de dois nomes, eu acho. Eu não tenho nada, velho. Não, não, tipo assim, ela não conhecia como desenhos da Hanna-Barbera, sabe? Ah, tá. Tipo, ela conhecia os desenhos individualmente, mas não os desenhos lá. Eu falei, mano, eu não sei por que eu sei também. É, mano, eu tô bem merda de loot. Mano, eu não tenho a Sarch, não tenho o Sarch, não tenho nada. Eu tô com uma Tracker azul, querido. Esse foi o pior loot dessa cidade que eu já vi, mano. Será que tem um handicap, tipo, uma cidade muito grande que é pouca gente, tem handicap no loot? Acho que não. Ah, não dá ele. O jogo ia ter que calcular muita coisa, beleza. Tá chamando o jogo de c***? Eu tô chamando você, tipo. Cadê tudo? Bom, eu tenho uma tática sua. Oi, Drizzy. Ó, dropei aqui, ó. Como é que eu achei um baú? Ih, não quero mais não. Achei uma... Uma assault. Você quer, Fanny? O quê? É, assault? Eu tô com um atraso. Opa. Tem um shieldão aqui. Necessito. Você consegue pegar pra mim, Drizinho? Opa. Olha aí, o cara chegou, mano. O chat pediu, o cara chegou. Ué, cheguei. O chat que chegou na mandança, o que o chat fez aí, Patice? O chat tá aqui falando. Chama o pau pra você descarregar ele, que sem vocês ele não ganha. Ah, tá entendi. Não, e eu tava precisando mesmo que vocês me carregassem. Vai, descarrega. Aproveita que o Drizinho hoje tá on fire aí, mano. Cadê o negócio lá? Eu não queria, né? É? Eu não queria botar praga, né? Aqui, aqui, meu princípio. Só pra essa rampinha aqui, eu dei aqui, ó. O Drizinho, o BR, tá on fire hoje. O Drizinho tá nervoso, Faw. Faw. Nossa, o pessoal da live aqui tá nervoso. Peraí, quem tá nervoso? Você joga com o teclado em pé, Faw? Não, joga com o teclado normal. Tem gente que bota o teclado deitado. Não, não é pra pé. Não, não é pra pé. Tem gente que bota o tecladinho deitado. Enquanto vocês tentam sair, eu vou puxar um solo squad só pra... Tá acabando já, Faw. Faltam 50 só. Faltam só 50, Faw. Ué, vocês vão ganhar, vocês vão ganhar, ué. 50 não... A gente se avisa, galera. Vocês vão ganhar, eu tenho certeza. Não, eu vou ficar aqui quietinho, aqui, caladinho. Só sem avisar, eu. O que que o Faw tá falando baixinho agora? O que que tá acontecendo? Ah, é porque... O que é, Drizzy? Eu tô emocionado, Faw, Tiff. Depois de 10 anos vai jogar comigo de novo. Pô, eu tava com saudade, Faw. Ah, tá com saudade, você é um safado. Faw, Tiff. Eu vou, com certeza, mano. Qual lado, qual lado? Doa, doa. Você vai todos os dias, Faw, Tiff? Todos os dias. Tô vendo, tô vendo. Vamos neles lá, mano. Eu não tenho arma, mano. Tô te devendo hambúrguer, hein, Faw. Tinha uma... Opa, olha isso, hein. O que é isso, Mild? Olha aí. Aí, ó. Se quiser, nós sair pra comer o hambúrguer na quinta-feira, eu aceito. Demorou, hein. Tô sol. Fechou, fechou, Beto. Ainda não nos viram. Eu tô procurando lá. Viram. Agora viram, hein. Achei uma pampeta. Cuidado, Faw, Tiff. O cara joga bem. O cara joga bem. Eita, mas foi logo dois aqui na Granades, hein. Ah, mais um. Tem mais, tem mais. Mata ele, pelo amor de Deus, mano. Tá morto? Vou levantar o fã aqui, Drizzy. Eu não vi esse cara chegando. O cara te matou todos. Ah, não é, moleque? Acabou a sorte do Drizzy. Vou te falar que numa Granades eu levei dois, mano. Ele deixou o teclado em pé. Ah, lógico, vocês falaram. Eu tô seguindo, porra. Me diz que sobrou uma shotgun aí. Vocês estão com essas frescuras do teclado em pé pra ter que jogar bem agora, hein? É lógico. É que frescura, Faw. É ritual, mano. Ah, tá. Entendi. Ah, o Faw tá com inveja só porque ele não sabe deixar o teclado em pé. Não, no César, você usava. Ah, para de mentir agora, Faw. Você acabou de falar que é frescura e você vai falar agora que usava. Não, mas então eu cheguei à conclusão que é frescura. Parei de usar. Ah, Faw, você tá querendo desmoralizar. Que frescura, Faw. Você usa o botão no mouse, Faw, vai ver se você usa o botão no mouse. O que? Para construir? É. Não sei, você usa o botão... Ai, não. Sabe, cada vez que você usa o botão no mouse, você aperta ele, você pode diminuir 0,1 milímetros. Ah, não. Então pode durar aí dois anos aí fazendo isso aí todo dia. Opa. Aí, nós. Tá suave ainda. Mas é aqui na critério. Vamos ver. Eu quero ver melhor. Cara, por que... Por que que tem um servidor que tá um lagadão? É, eu também joguei umas outras. Igual essa aqui agora, ó. Tá um lag pesadíssimo. É, esse jogo horrível aí. Falco, você joga com o pé de sua. Você vai ver se o blackout vai ser lagadíssimo. Volta aqui embaixo de mim, no 30. Olha lá. 99% de vontade de matar. Como é que é esse mesmo aí? 99% de vontade de matar? É 99% de lag e 1% de vontade de matar. Só que não dá, olha lá. O lag é mais forte que eu. Ih, tô tomando de cima, hein. Tô tomando de cima. Duó. Quer dar uma recuada? Agora eu já tô aqui, sim. Já foi um. Deixa eu pôr aqui mais. Tem um sked ali embaixo que já foi, hein. Aqui embaixo, aqui embaixo. No outro aqui embaixo comigo também. Tem um colado em mim aqui também. Nossa, que boquinha. Já morreu aqui. Que isso, hein. Ó, tem até mais lá. Eu não vou nem pegar. Ih, também. Esse aqui eu quero. Ah, deu tempo. Fudido. Tomar um P90 aqui. Ah. P90. Qual arma que é a melhor? A Scar ou essa metralhadora que faz tuk, 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 silenciada? Eu prefiro a silenciada. Peraí, peraí, peraí. Como é que é o barulho da Scarpa, Tiff? Não. Tem a Scar e tem a que faz tuk, 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 tuk. Aqui vai tuk, tuk, tuk. É a melhor do Brasil. É a melhor do Brasil inteiro. Então eu não tenho nem opção. Ele acreditou, Faw. Então eu vou fazer tuk, 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 tuk. Tuk, 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 tuk. É, então. Oh, ela é muito precisa, a Patife. É, eu tô ligado. Ela é boa demais, pessoal. Ela é ruim só quando eu tô muito de perto. Ô, Drizzi, pega a madeira aqui. Eu já tô 999. Ah, aqui você me dou lagado. Quantas win hoje, Faw? Deixa eu te falar que eu só peguei uma, você acredita? Fala pra ele aí, Faw, quantas que a gente já ganhou? Ah, 9 wins, né, mano? Ah, mas o Faw tá jogando fino, né? Tá carregando, Drizzi. Deus, mano. Tô mesmo. Vou ter ganhado o Faw que não tá nem em pé, tá de falta cabeça, mano. Ele tá jogando com a mão invertida. Ele tá jogando com o segredo de cabeça pra baixo. Eu tô jogando com os pés, mano. Em vez de passar o mouse no mousepad, ele tá passando o mousepad no mouse. Opa, deixei a pump azul pra trás. Pera aí. Quer levar o Patif na ilha pra dar uma olhada? Vai lá, Patif. Não, não, não. Tem na ilha, Patif? Passa, passa, vambora. Achou, deu, foi. Ih, não achei a pump azul, não. Deixei pra trás, clã. Daí vai, vou ficar sem. Ih, eu peguei a pump azul aí. Ih, a moita, Patifinho, como é que ainda tá? Fazendo o uso com aquela mesma frequência? Acabou, acabou o meme. Ah, acabou, acabou, entendi. Acabou, o pessoal nem lembra mais. Fala lá, pessoal, moita. O pessoal fala, não, ah! Ah, tem um bagulho aqui, Patif. Tá levando tiro. Que que eu vi aí? Da onde, Patif? Fala aí, fala aí. Do meu O. Tem 90 aqui em cima, Fag. Pera aí, deixa eu ajudar o Patif. Da onde, no O? Do meu O. Tem certeza que tomou tiro? Olha, eu tô vendo os caras ali, ó. Tem um... No O? Esse é o meu O, é. Dá um ponto de referência, meu príncipe. Ele já acabou de fazer uma construção. Ó, tem uma atirar linha agora, ó. Ele olha, ó. Vai que eles não sabem que vocês estão lá, aproveita. Ô, louco. Esse cara tá sozinho. Ó, o outro acertei. Acertei uma snipada nele. Puxa. Pai a cara de novo aí, arrombado. Pai a cara de novo, pai a cara de novo. A ver se eu não vou dar uma placar, né? Ó, a gente tá agressiva. Tá, teclado em pé, você vê como que é, né, mano? Aqui, ó. Pega na minha... Iiii! Ai... Ó, tem uma... Opa! Tomei uma snipada, acho que foi da ilha. É, da ilha, da ilha. O que é esse dourado aqui? Da ilha, mano? Ah, não. Tem jump, tem jump aí embaixo, hein, Adriss. Do seu lado aí, ó. Peguei, peguei, peguei. Ah, eu vi agora os caras. Eu vou pegar esse drop aqui. Tô pegando os churidinhos que eu tô sem. Esse é um cara maneiro. Cê é bonito, cê é bonito, cê é bonito demais. Bonito mais que o mundo inteiro. Ó, pularam. Pulou, pulou da ilha. Mano, mas aí chegou no meu limite. Ô, patife, eu fã que cheguei. Tem um... Quer dizer, patife é o melhor. Tem um vira-vira aqui. Tá aqui na casinha de madeira? A ilha... Mano, se fechar neles, a gente perdeu. Não, a ilha já tá quase fora, não vai fechando neles. Então, mas pode fechar naquele pedacinho. Não, mas se qualquer coisa fechar neles, a gente usa o jump e vai lá. É. É que aqueles caras foram moody e não terem subido na ilha naquela vez. Eles ficaram embaixo. Ah, é muito roubado quem tá na vantagem da ilha. Eles tão lá ainda. Eu sou a recusora aqui da moita. Não esquecemos do meme, não. Sei o quê. Ô, louco. Eu não tenho nada a ver com isso. É que relembrado esse meme da moita aí. Valeu, clã. Obrigado aí, quem relembrou. Humilde. Olha, dá pra colar nos caras. Eles não estão olhando pra canal. Tira não, Frank. Tira não, Frank. Quer colar neles na ilha? Eu tô tentando uma oportunidade. A gente podia, né, mano? Dá pra circular eles, pegar eles por baixo, velho. Sai atrás do choque ali e matar eles. Que isso. Olha isso. Técnica da sua. Eles tão no norte da ilha. Eles tão no norte da ilha. Trocando com algum cara. Tá passando um tiro lá. E o que tava me dando em mim saiu correndo pra ajudar os amiguinhos. Querem lá? Eu já tô indo. Vamo lá, vamo lá, mano. Eu vou tentar ir pelo choque. Porque eles não vão esperar ninguém vindo do choque. Legal que o Pati vai se matar, né, mano? Ah, pelo amor de Deus. Confia em mim, mano. Nunca duvidei de você. Mano, pra onde esses caras fora? Eles correram pro tipo o lado L da ilha. Eu sempre duvidei do Tris. Eu sempre desceram. Para com isso. Acho que eles desceram, velho. Não, Pati. Não, eu tô vendo eles aqui, hein. Vamo por trás, vamo por trás. Eles tão na ilha? Tão, tão, tão. Já tinha nem outra galera, eu acho. Ah, ele me viu. Já me viram. Eu tô tancando e vou fugir. Vou pro lado do negócio aqui de novo. Se ele pulei, se ele pulei. Tá em cima do Funk. Tentei o maluco aqui. Tem mais um. Esse é meu menino, foi eu que treinei esse cara. Foi tudo. Foi tudo. É a minha, é a minha. É tudo? É a minha, é a minha. Foi tudo, foi tudo. Shieldinho aqui, ó. Eu vou usar esse magic kit aqui. Tem Spider-Man aqui. Vai usar? Deixa pra mim, deixa pra mim. Essa raiva dourada, essa raiva dourada é muito roubada, mano. Eu dei dois HS dos caras, os dois foram direto. Tô com dez shieldinho na mão, hein. Tem magic kit aqui, Funk. Tem? Cadê? Nossa, tem seis, sete caras, viu, hein? Tomara que os caras se escondem aí. Por que, Fal? É o tempo de eu matar os caras aqui, é o tempo de eu morrer pros caras aqui, né? Se falta, full ziqueiro, né, mano? Poxa, acabei de matar um squad design. Alguém tá levando o shieldinho? Eu tô com dez. Eu tô levando dez. Diez. Ah, tá. Vocês dois estão. Então eu vou levar a bandagem. Toma, eu tô vendo os caras lá na casa da quebrada. Qual, qual a direção? A direção. Um salto. A gente pode dar umas balinhas neles, mano. É, é. Será que ainda não? Calma, gente. Aguenta aí. Acertei lá, acertei lá. 120 de dano. Vamos lá, vamos lá. Corre, corre lá. Bora, 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 bora. O que tá sem skin. O que tá sem skin. Aqui, ó. Construindo um monte de coisa aqui na nossa frente. Vocês tão vendo? Nossa frente aqui. Então, do lado de salt aqui. É isso mesmo. Drei, você não sabe se acertou o cara só porque tava sem skin, Tris? Lógico, mano. Sou desumilde. Tô circulando, tô circulando. Vou pegar eles do outro lado. Ah, eles tão fugindo pro posto, tá? Ah, que azar, velho. Mano, a gente vai ser sanduichada aqui. Quantos por cento? Funk, tá sozinho, Funk. É só eles, é só eles. Tentaram me acertar, não conseguiram. Ô, eu errei também. Eles fugiram? Fugiram, tô no posto, tô no posto. Mano, tá alguém voando atrás da gente. Chegou voando, chegou voando. No L, tá descendo voando. Tô vendo? Tô vendo? Pararam em cima da torre de madeira. Que isso, gente? A gente tá separado, querido. Cuidado. É a de vocês, a granadeira? Aham. Vou granadar também. Vai, vai, vai. Ficou mais na granada. Ficou mais na granada. Acertei. Tirei 100 de vida. Um deles caiu. O outro tomou na boca. Tô chegando. Eu não acredito. Costas, costas, tem. Costas, costas, costas. Ele caiu, Ficou, 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 Ficou. Ô, mano, tá... Eu não sei o que tá rolando. Eu acho que tá dando algum lag. Eu dei um tirinho cheio no cara e ele já tava na merda. Ele não morreu. Ele saiu correndo com 1 de vida, mano. Tem que ir, Ficou? Tô jogando peido na gente. Tem que ir, Ficou, Ficou. Ah, não! Não, vou cair em peido. Ah, não! Ô, filha da puta! Tá! Bagulho de escroto. Drizzy, tá eu e o Ficou no chão, hein? Eu dei um lag. Vamos ter que reviver o cara. Revive o Ficou aqui. Eu trouxe o chão, eu trouxe o chão. Você é hilo. Ah, tá, tá. Não, eu revivei pra ti. Falei errado. Help! Sobrou um cara que ficou na merda. Ah, lá tá ele, ó. Tá vindo lá. Drizzy, tá no SEO, mano. Eu tenho o pote, eu tenho o pote. Relaxa. Vou rodar duas partes aí. A gente tem que andar, hein, mano. O gás tá do nosso lado aqui. Pegue as armas. Ô, Drizzy. Oi. Tá vendo o cara lá, ó. Do 140? Do 140, não. Aonde? Do 140, ó. No topo daquela casa lá, ó. Eu vou dar a volta de plano direto. Vem comigo, vem comigo. Peraí, peraí. Descei. Foi. Aqui, aqui na minha, no meu ó, no meu ó. Tá chegando, chegando. Tem mais um na casa, tem mais um subindo lá, hein. Tem, tem. Tá no meu ó, tá no meu ó. Tá no meu ó, tá no meu árvore. Tem um dentro da casa aqui que eu tô bombardeando aqui, ó. Deitei um aqui. Tô indo nesse da árvore. Embaixo de você, Pati. Embaixo de você, por fora da casa. É só mais esse cara aqui. Ah, já mataram um daqui. É mais um cara de outro squad, então. Tá escondido em algum lugar aí. Eu acho que é dentro da casa. Não tem nenhum de vocês dentro da casa, né? Tô bombardeando lá dentro. Drizzy, eu acho que ele tá por aí, mano. Vamos ver, o gás vai fechar agora. Então ele tá na casa, mano. O gás tá movendo, hein, mano. Ah, tô vindo aqui, ele tá na casa. Ele deve estar na parte de baixo da casa. Tem trap aí, cuidado. Tem trap, não entra na casa. Tô colocando mais, tô bombardeando tudo aqui. Meu Deus. E agora? Ele tá no gás, vai morrer. Mano, você quer postar aquele saco aqui dentro? Tá ali, tá ali, tá ali. É, moleque. Não tinha como fazer. Foi uma bela unha, hein. Não queria falar nada, não. Nossa, e jogamos. Jogamos muito... Mano, tá dando algum lag bizarro nessa partida, mano. Não, eu tô sentindo um lag faz muito tempo. Tipo, do nada os itens... E eu tô pegando os itens... Sabe aquele cara que tu matou, que tava no topo do delhado, o último que tu deu tiro lá, de sniper? Ah, é. Ele faltava, tipo, 10 de vida pra morrer. Eu dei um tiro em cheio nele, não contou. Deu até os pontinhos.